Hoje, vamos conhecer um pouco da obra Canaã de Graça Aranha. Canaã conta a história de Mikau e Lentz, dois jovens imigrantes alemães que se estabelecem em Porta do Cachoeiro no Espírito Santo. Amigos e contrários ao mesmo tempo, Mikau entra a graça e a paz, admirando o novo mundo. Lentz é a conquista e a guerra, pensando no dia que a Alemanha invadirá e conquistará aquela terra. Ainda assim, ambos se unem, trabalham juntos na terra e prosperam. Mais tarde, aparece Maria, filha de imigrantes pobres, que é abandonada ao Léo quando mostra seu protetor e lhe abandona uma amante que pensava ser seu futuro marido. Vagando, tomada como louca e prostituta, é rejeitada até na igreja antes de ser salva por Mikau, quem ela conheceu uma vez em uma festa, e foi morar numa fazenda. Lá, continua a ser maltratada, até que um dia seu filho é morto por porcos e ela é acusada de infanticídio. Na cadeia, Mikau passa a visitá-la, enquanto ela é repudiada pela cidade inteira. Por fim, a salva com fuga no meio da noite. Canaã é a melhor hora de Graça Aranha. Tem como palco Porto do Cachoeiro Espírito Santo, onde o autor fora de juiz. Uma característica pré-modernista desse livro é o regionalismo. Trata-se do retrato da vida de uma comunidade de imigrantes alemães que vivem no Espírito Santo. A história reflete dois pensamentos distintos através de dois personagens característicos. Mikau, o qual procura encontrar a terra prometida, ou seja, Canaã no Brasil, e Lentes, que acredita na superioridade da Alemanha. A história em si é apenas um pano de fundo para as discussões ideológicas entre Mikau e Lentes, somando-se a isto, retratos da imigração alemã e também da corrupta administração brasileira da época. O livro, quanto ao conteúdo, tem uma significativa abrangência, pois trata de etnia, relacionamento humano, culturas, colonização e progresso. Desenvolve alguns aspectos sociológicos e fisiológicos. Publicado em 1902, é ao lado de 1 Sertões, um dos marcos do início do pré-modernismo. José Pereira da Graça Aranha, mais conhecido como Graça Aranha, teve sua infância rodeada de cultura e de nobreza, o que lhe acrescentou muito conhecimento. Depois de se formar em Direito pela Faculdade de Recife, iniciou sua carreira na magistratura, assumindo o cargo de juiz no Estado de Espírito Santo. O exercício da função colaborou com a criação de sua mais ilustre obra, Canaã, que foi publicada em 1902. Desde então, Graça Aranha tornou-se um escritor brilhante. Viajou por diversos países e adquiriu muitos conhecimentos e influências, os quais foram aplicados em suas obras, na literatura brasileira. Em 1911, publicou na França o drama Malas Artes. Posteriormente, já no Brasil, publicou A Estética da Vida e A Correspondência de Joaquim Nabuco e Machado de Assis. Durante a grandiosa Semana de Arte Moderna, conhecida como Semana de 1922, realizada em São Paulo, num teatro municipal, o já afamado escritor Graça Aranha critica em fortes expressões todas as instituições que tentavam impor regras estéticas. No dia 13 de fevereiro de 1922, o escritor realiza a conferência institulada A Emoção Estética na Arte Moderna. Já na conferência chamada O Espírito Moderno, quando o escritor já era considerado como chefe de movimento renovador da literatura brasileira, sua interpretação sacudiu o movimento literário do país. Graça Aranha desligou-se da Academia Brasileira de Letras em 18 de outubro de 1924, criticando-a fortemente por ter seu projeto elaborado e rejeitado, e viajou para fora do Brasil, ao aposentasse da sua profissão, voltou ao Brasil após a Primeira Guerra Mundial. Pouco depois de retornar ao Brasil, foi convidada a fazer parte da Academia de Letras novamente, mas, grato pelo convite, respondeu, Em 1930, ele publicou A Viagem Maravilhosa, hora elogiada pelos críticos, hora atacada. Graça Aranha, romancista, ensaísta, diplomada, escritor, fundador da Academia Brasileira de Letras, a qual entrou-se em um livro publicado, faleceu no Rio de Janeiro no dia 26 de janeiro de 1931.